Olá, bem-vindos ao CaligrafiaDS. Se você não é inscrito ainda no CaligrafiaDS, já se inscreva, ative as notificações e dá o joinha para ajudar o nosso trabalho. Hoje eu quero te fazer um convite especial. Eu quero te convidar a se desafiar e acreditar que a sua letra pode mudar. Eu já tive alunos que a letra era simplesmente ilegível, ou seja, não dava para entender nada. Hoje, este aluno trabalha com caligrafia. Por quê? Porque ele acreditou, ele se desafiou a transformar a sua letra. E hoje trabalha com caligrafia, inclusive gera renda. Então se você pensa ou pensava que caligrafia era um dom exclusivo de algumas pessoas, você estava enganado. Caligrafia é dedicação, é treinamentos, é se desafiar. Acredite que você pode e transforme a letra com a gente. O nosso curso de caligrafia é o primeiro link na descrição deste vídeo. Eu adoro trabalhar com caligrafia e para mim a satisfação maior é pegar alguém que está com a letra totalmente ilegível e deixar uma letra totalmente estilizada. Eu te convido a ser o próximo, a acreditar que você é capaz. Transforme a letra com o curso mais prático, mais fácil e mais didático da internet. O nosso curso de caligrafia online é o primeiro link na descrição deste vídeo. O desafio hoje é para você. Acredite, transforme a sua letra e mude a história da sua caligrafia. Na aula de hoje você vai aprender esta letra super estilizada. Vou mostrar algumas dicas, mostrando passo a passo a técnica para você aprender e transformar a sua caligrafia agora. Vem com a gente, vem aprender caligrafia aqui no Caligrafia DS. Então pessoal, hoje o nosso desafio vai ser aprender esta letra. É uma letra que eu fui adaptando conforme a gente vai trabalhando com caligrafia. E aí você pode começar a praticar aqui agora, tá bom? E aí é claro, com tudo detalhado para o nosso curso, que você vai aprender tanto as palavras como as letras. E aí a gente vai trabalhando no caderno, nas folhas de caligrafia, tá? Segura firme na caneta, postura correta, desce primeiro este traço, depois você vai vir com este, ó, trazendo o A para cá. Tá vendo? Esta é a primeira letra A. Desce com este outro traço, observa que eu preciso descer com firmeza. E aí depois eu venho, termino ele aqui, não encosto. Esta letra tem esta característica, né? Eu sempre deixo bem claro que tem vários estilos de lesas que a gente vai trabalhando. E aí a gente vai mudando as características de algumas. Por isso que é interessante você estar sempre participando das nossas aulas e assistindo aqui. Já se inscreva aí e ative as notificações, tá? Então, ó, E, F, tá vendo? Letra G, olha o que eu faço. Desço para cá e este daqui fica menor. Então, gente, só para lembrar que no nosso curso a gente, além de ter todas estas letras bem detalhadas, temos ainda os exercícios para você ir fazendo e praticando. Porque, como eu falei, caligrafia é prática, é treinamento, tá? E você pratica no conforto da sua casa, sem precisar de marcar horário específico. É na hora que você tiver o seu tempo disponível. Letra J, ó, sobe, desce, cá. Eu faço aqui o mesmo traçado do I, desço e puxo aqui. Letra L, venho aqui, desço e faço isso aqui maior. M, sobe uma, duas vezes. O N eu começo aqui e puxo para cá. Letra O, desce e depois puxa. Antes de você falar sobre a caneta, gente, esta caneta que eu estou utilizando, ela tem a tinta bem sólida, né? O que eu aconselho é que você utilize uma caneta que tenha tinta sólida, ou seja, tinta bem firme, que não fique falhando. Não tem uma caneta específica, mas é interessante que seja uma caneta que desliza fácil. Se for uma caneta mais áspera, fica bem ruim para você estar fazendo esses traços mais longos e retos, tá? Então, o que determina a letra não é o material, é as técnicas, é a forma correta de você ir praticando, é a cautela, é o treinamento, tá? Tudo isso você vê com mais detalhes no nosso curso. Letra T, puxei para cá e venho com esse. O, tá vendo? O V. Então, não precisa você ter pressa. Aí tem gente que me pergunta também nos comentários, mas quando eu for escrever em sala de aula... Gente, caligrafia precisa ter cuidado. Se você vai escrever em sala de aula, realmente não vai ficar uma letra 100%, mas dá para fazer rápido sim, sendo uma letra legível. E aí é o que a gente trabalha, tem que ter uma letra legível, mesmo fazendo rápido. E aí no nosso curso também a gente ensina, você tem uma letra legível escrevendo rápido. E aí a perfeição vai ser com o tempo, ou seja, não existe perfeição. Eu acho que existe uma qualidade bem interessante na letra que fica muito bonita, mas perfeita nunca vai ficar, né? E essa não é a ideia. Eu não busco perfeição, eu busco melhorias, eu busco qualidade, tá? Gente, pratique esse alfabeto, é a prévia, antes de você entrar no curso, depois você vai aprender muito mais detalhadamente, tá? Vai treinando. Tenho certeza que a sua letra vai se transformar a partir de agora, tá bom? Vou escrever aqui um nome. Eu sempre costumo estar escrevendo nomes e nomes que a gente gosta de escrever. Não adianta você também querer escrever palavras que você não gosta. Procure escrever alguma coisa que você goste de escrever. Aí vai ficando sempre uma letra bem legal, tá bom? É isso, gente. Agradeço. Inscreva-se no canal, ative as notificações se você não se inscreveu ainda. E não esquece, entra aí no nosso curso, o primeiro link na descrição deste vídeo. Um abraço a todos. Até mais.